Mirabareia Mesmo com medo eu vou Topo essa vida toda pra te encontrar Pra te morder, pra ir ter com você A essa altura a flor Foi uma turbulência, eu quis gritar, eu quis beber Mas só o chão mesmo é que é remédio Sabe uma coisa, moça Nosso caso é a coisa mais certa Que podemos fazer Viver bem mesmo é a dois é E na convivência as igualdades Diferenças vem com o tempo Porque vocês são dois Já vai fazer seis meses Será que é isso mesmo? Porque nós somos dois Alice amando mesmo Com luz e sorte nós seremos três O que vocês são dois Já faz mais de oito meses Será que é isso mesmo? Porque nós somos dois Alice amando mesmo E na mesma estrada Em breve a cria Também vai se encontrar Com os apirreios e a paz Do gostar Do gostar Mesmo com medo eu vou Toma essa vila toda Pra te encontrar Pra te morder Pra ter com você A essa altura a flor Foi uma turbulência Foi uma turbulência Eu quis gritar Eu quis beber Mas só o chão mesmo É que é remédio Sabe uma coisa, moça Nossa casa Nosso caso é a coisa Mais certa Que podemos fazer Viver bem mesmo É a dois é E na convivência As igualdades Diferenças vem Com o tempo Porque vocês são dois Já vai fazer seis meses Será que é isso mesmo? Porque nós somos dois Alice amando mesmo Com luz e sorte Nós seremos três O que você é São dois Já faz mais de oito meses Será que é isso mesmo? Porque nós somos dois Alice amando mesmo E na mesma estrada Em breve a cria Também vai se encontrar Também vai se encontrar Com os aperreios e a paz Do gostar 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 Obrigado.